Alina Escobar, pelo jeito, oficialmente liberada para o seu primeiro salto. A gente continua aguardando a confirmação do resultado final da média da Fernandes. Essa é a colombiana Gomes. Olha, dificultou bastante o salto a Gomes, hein? Veio com tudo. Como nós falamos antes, né? A pessoa agora é arriscar mesmo, porque tá valendo medalha. Fez um salto com dupla pirueta. Correu forte. Fez acrobacia no solo, em tua de costas. Agora veja duas piruetas. Ali ela sai da zona de aterrissagem. Ela vai ter um desconto porque desviou da direção. E aí, olha, nessa imagem você vê ela desviando bastante ali para o lado direito. Novamente, por outro ângulo. Ela tem um ângulo nos ombros, na entrada do salto. E esse ângulo nos ombros faz com que ela não tenha altura na segunda fase. Por isso, ela chega girando no chão e continua girando para fora da linha. 13,9. Atualizando 13,8. Agora sim, a nota é oficial de 13,8 para ela. Segundo salto para a Catalina Gomes da Colômbia. No primeiro saiu mais à direita do seu vídeo. No segundo mais à esquerda. A gente tem uma espécie de marra ali do atletismo. Não dá para fazer essa comparação, né? Grosso modo, lembra um pouquinho com esses limites laterais que não podem ser ultrapassados. É verdade. Agora, olha, ela entra também fazendo uma acrobacia, mas ela gira meia volta. Portanto, a entrada é de frente, ó. Abordou o aparelho de frente, fez um mortal para frente carpado. Teve uma boa altura. Agora, desviou um pouquinho da direção também. Ali no seu vídeo, olha, olha. Desviou um pouquinho da direção também.